O Paulo usa palavras aqui, ele diz, olha, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, e nem outra criatura pode afastar você da graça e do amor que está em Cristo. Ele diz com muita propriedade, porque ele vivenciou situações parecidas com as palavras que ele escreveu aqui no capítulo 8. Olhando para o contexto do ministério do apóstolo São Paulo, já começou a sua primeira viagem, enfrentando a oposição do feiticeiro, já viu você começar o seu ministério, um feiticeiro desafiando você a pregar o evangelho, muitos desistiriam. Paulo depois enfrentou a decepção de um companheiro que o abandonou, depois de ter pregado um sermão muito lindo, fazendo uma síntese da história de Israel, dizendo sobre o cativeiro, de Deus ter suportado o povo por 40 anos no deserto. O povo gosta da mensagem de Paulo, e convida Paulo a voltar a próxima semana para pregar o mesmo sermão. Imagine só, o pastor Júnior, Samuel volta a semana que vem e prega a mesma mensagem. Foi assim que aconteceu com Paulo. E quando ele prega a segunda mensagem, ele pensou, hoje não tem feiticeiro me contradizendo, talvez Barnabé não vai também me desamparar, que ele está do meu lado. Mas de repente acontece uma coisa inesperada, Paulo, ele é expulso da cidade. Parece que a história vira, depois de ter conquistado o coração do povo, houve lá uma inveja por parte dos judaizantes, houve uma perseguição e eles expulsaram Paulo da cidade. Paulo vai para outra cidade chamada Icônia, ali ele tem que fugir também. Ele vai à listra, Deus usa o apóstolo, e ele cura ali um coxo de nascença. Houve uma festa, queriam sacrificá-lo e a Bíblia diz que de uma hora para outra, Paulo sofre um apedrejamento. Paulo vivenciou muitas situações difíceis, problemas que ele não entendeu, situação que ele não compreendeu. E ele diz, na narrativa de 2 Coríntios, ele diz assim, olha, em tudo nós fomos atribulados, mas não angustiado. Paulo disse, fiquei perplexo, houve vezes que eu não entendi o que é que estava acontecendo. Será que não acontece isso com a gente também? Há momentos que você não compreende as razões, o que está acontecendo. Você fala, Deus, por que estou passando por isso? E a Bíblia explica isso, você não precisa entender. Paulo diz, eu fico perplexo, eu não compreendo uma coisa, eu sei, ele está comigo, aleluia. Paulo diz, perseguido, mas não desamparado. Ele diz, abatido, mas não destruído. Aleluia. lá em Cesareia de Filipe, a maior teologia, a maior teologia triunfalista que nós ouvimos, foi quando Jesus ouviu a declaração de Pedro, eu pela misericórdia de Deus, estive nesse lugar, lá em Cesareia, e Jesus fala, Pedro, essa tua afirmação é a principal pedra de esquina. Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, essa afirmação sua é a pedra angular, e eu vou edificar sobre ela, a minha igreja, e as portas do inferno, olha, não pode permanecer. Em outras viagens que ele fez, Paulo ficou confuso, Paulo sai, depois de uma contenda que houve com Barnabé, em função de João Marcos, ser requisitado por Barnabé, para continuar a viagem, ele falou, não, ele não vai comigo não, porque ele me desamparou na primeira viagem. Aí Paulo segue com Silas, um pouco confuso, encontra Timóteo, e Timóteo começa a fazer parte da caravana, e Paulo ficou um pouco perdido no caminho, a Bíblia diz que ele tentou ir para um lado, e Deus, não é desse lado que você vai, meu filho. Ele foi para cima, para a metina, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus falou assim, não é também por aí, Paulo, e Paulo vai parar em Troas, quando a gente não entende irmãos, os propósitos de Deus, é melhor ficar onde está, é melhor ficar glorificando o Senhor, ai eu não estou entendendo o Senhor, eu estou compreendendo, mas eu te louvo, porque eu sei, que tu sabes trabalhar, que tu és fiel, que tu és verdadeiro, e que as tuas promessas, virão no tempo certo, na minha vida. Uma das palavras, que o crente tem que acostumar, é a palavra esperar, diga comigo, esperar. Nós não gostamos de esperar, o ser humano é imediatista, nós não gostamos de esperar, tudo tem que ser na hora, mas há uma promessa, para quem espera, olha, você renova as suas forças, você sobe, com asas de águia, você corre, não se cansa, caminha, e não se fadiga, amém? Amém. Mas tem que esperar, renovarão as suas forças, diz o profeta Isaías, já viu correr, sem se cansar, caminhar, sem se fadigar, é só para aquele, que sabe esperar no Senhor, e quando o crente espera, irmãos, ele tem revelações de Deus, a Bíblia diz que Paulo, sem saber para onde ir, de noite, ele teve uma visão, que apareceu, um varão da Macedônia, e acenava, passa a Macedônia, e vem nos ajudar, eu me lembro, no ano de 2005, no ano de 2005, quando fomos convidados, para ir para Portugal, eu me lembro, que a minha esposa, falou assim, se Deus não falar forte comigo, eu não vou, e eu sabia, que ela estava falando a verdade, deixar o escritório, de contabilidade, eu havia passado, um concurso público, e nós chegamos em casa, irmãos, fomos orar, e aí eu falei, nem vou abrir a Bíblia, que ela vai dizer, que é um engodo, que eu abri um texto, aqui para Deus falar com ela, né, falou assim, abre a Bíblia, e vê o que Deus fala com você, tem hora que a gente tem que fazer isso, não tinha profeta do outro lado, vamos usar a Bíblia, né, aí saiu 16 e 9 de Atos, perto da meia noite, Paulo teve uma visão, passou um varão da Macedônia, passa a Macedônia, o verso 10, ela não conseguiu ler, começou a chorar, e disse, me aqui Senhor, e nós só fomos para Portugal, mas porque Deus falou conosco, porque foi Deus que nos enviou, Deus usa a ferramenta humana, né, mas foi Deus que nos enviou para lá, é por isso que eu estou aqui, para glorificar o nome desse Deus, Deus que tem feito, tanta coisa por mim irmãos, eu digo como Paulo, olha, como pobre enriquecendo a muitos, como contristado, mas sempre alegre, como nada tendo e possuindo tudo, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, Paulo diz assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, a direita e a esquerda, eu posso dizer que eu sou bem-aventurado, porque eu confiei no Senhor, Ele está cuidando da minha família, aleluia, nasceu uma menina de três anos lá, irmãos, que coisa linda minha filha, viu, estou morrendo de saudade dela, viu, parece muito com o pai, com a mãe também, né, é a mistura dos dois, e ela já vai, tu vai, tu vai, já fala, que nem em português, e meu filho toca piano na igreja, ele está no terceiro ano, no quarto ano, de conservatória, no piano clássico, toca com a beleza, pega de ouvido, a menina dança, geografia, canta de jogada, fiel na igreja, então Deus tem me abençoado, e eu não tenho razões, para deixar a luta, né, problema, dificuldade, adversidade, se as coisas entraram no meu coração, não, pode você olhar em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, a atribulação, vai até o momento anterior da angústia, a angústia não pode entrar aqui, porque se a angústia entrar no coração, ela vai se tornando uma depressão, as pessoas na Europa, elas, eles estão depressivas, porque vivem angustiadas, e deixa a angústia tomar conta do coração, daqui a pouco, tem que ficar tomando remédio, se torna aquela doença bipolar, fica trancada, uma semana, duas semanas dentro de casa, dizendo, minha vida não presta, minha vida é uma desgraça, e nós estamos dizendo, olha, Jesus pode te libertar, Jesus pode te dar vida, pode te dar esperança, irmãos, olha, a alegria de missionário, é quando, você vê uma pessoa nova, convertida na igreja, que aceitou Jesus, no culto anterior, chorando dentro da igreja, ouvindo a palavra, rapaz, o que que eu faço? Eu quero me batizar, eu quero me preparar, e não existe alegria, mas os torres, irmãos, o Espírito Santo, ele se alegra dentro de nós, porque uma alma, está sendo tirada, das garras de satanás, e está na casa do Senhor, para adorar o Senhor, não existe alegria, agradeço ao Senhor, porque você está aqui dentro, porque você é lavado, remédio pelo sangue de Jesus, diga assim, eu sou, geração eleita, diga assim, eu sou sacerdócio real, diga, eu sou nação santa, para a sua maravilhosa, não sou aqueles que foram resgatados, levante a mão, e glorifique ao Senhor, Deus quer ser adorado, ele quer ser um grande maior exemplo, para nós, depois de Jesus, um homem que, diante da situação, que ele viveu, ele diz em toda maneira, olha, eu amo você, sem esperar que você me ama, nós estamos, na terceira igreja, pastor, na terceira igreja, lá em Portugal, nós estamos, já há quatro meses, nessa igreja, o pastor Luiz Francisco, esteve na minha casa, ele com o Selmo, eu estava na igreja anterior, em Sacavém, hoje eu estou em Alverca, e nós estamos ali, já há quatro meses, e eu já estou vendo, muitas pessoas, aceitarem Jesus Cristo, um homem, que estava desenganado, da medicina, estava com água no pulmão, bebeu muitos anos, estava com os rins, todo apodrecido, eu não sei, se ele foi curado, mas alguma coisa, aconteceu na vida dele, porque ele, ele chegou na igreja, amarelo, doente, foi ao hospital, o médico, fosse que ele, não tinha muito tempo de vida, depois de repente, ele apareceu na igreja, todo mundo estranhou, quase que eu não conhecia, ele estava branquinho, estava assim, coradinho, e eu falei assim, acho que houve um milagre, de Deus na vida desse homem, começou a cantar, já deixou o cigarro, temos um outro senhor, o irmão Pedro, aceitou Jesus, na sexta-feira, estava, cheirando tabaco, no domingo, ele vem na igreja, eu me assustei, foi um dia, muito difícil para mim, quando eu vi aquele homem, na igreja de terno, palitó, foi meu Deus, será que é um pregador, que chegou a me ajudar, e era o senhor Pedro, que tinha aceitado a Jesus, na sexta-feira, aleluia, quando eu estava, em Cacilhas, em Almada, uma senhora, de 78 anos, uma mulher, que estava com câncer, uma mulher, que tinha a mão mirrada, travada, não era nem doença, era um demônio, que estava na mão dela, quando nós abrimos a igreja, na quinta-feira tarde, e eu estava fechando a igreja, aquela mulher, chegou na porta da igreja, olhou assim, e disse, o que é isto aí, seu padre, foi assim, é um pastor, que está aqui, o que está acontecendo, foi o que aconteceu, o culto acabou, mas a senhora quer entrar, e eu comecei a falar de Jesus, para aquela mulher, só que ela não conseguia ouvir, que ela estava, muitíssimamente, oprimida, aí eu comecei a orar, para aquela mulher, peguei na mão direita dela, e comecei a orar, a mão dela desenrolou, na hora assim, abriu a mão dela assim, e ela disse, que eu fiz, um negócio ruim, na mão dela, ela falou assim, a minha mão, não está bem, pastor, a minha mão está, alguma coisa errada, porque ela era assim, agora está assim, eu falei, sua mão está boa, foi Jesus quem te curou, e ela saiu reclamando, que eu tinha estragado, a mão dela, passou uma semana, ela voltou na igreja, ela voltou, tinha lá um pregador, que estava pregando lá, ela chegou no meio da pregação, ouviu o culto, depois ela veio à frente, recebeu a oração, caiu no chão, achei que ela ia morrer, porque começou, estribuxar no chão, meu sogro conheceu ela, a dona Esmeralda, aí, ela vomitou uma bola preta, assim, minha esposa quase que vomitou junto, porque ela passa mal, quando vê as pessoas vomitando, aí levaram ela na casa de banho, um par, ela voltou com o seu banho, totalmente diferente, e ela falou, quero aceitar Jesus Cristo, eu quero, a minha mão está curada, a minha mão está restaurada, aleluia, não tem coisa mais gostosa, você vê uma pessoa, eu mando dizer, eu fui curada, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir de Deus, não tem coisa mais gloriosa, do que isso, aleluia, é por isso que tribulação, luta, problema, afunção, não pode, fazer você perder o ano, ou nem plugou, não pode ouvir o ano, não pode ouvir o ano. Legenda Adriana Zanotto